Música Hoje a gente começou aqui um boneco nerd... Boneco nerd? Boneco nerd... Hoje começamos aqui um boneco nerd... Boneco nerd... Tá difícil... Boneco nerd... Boneco nerd... Tá difícil... Tá difícil... É a terceira vez que eu estou fazendo isso aqui... Não vou fazer mais não... Pronto, com o Dego Nerd... A gente vai falar sobre Venom... Hoje a gente está aqui na cadeirinha... VR House em São José dos Campos... Que é bem legal... Experiência de VR... Eu nunca tinha tido... Eu acho legal, cara... Muito legal... Eu nunca tinha passado por isso... Nem naqueles que colocar o celularzinho... Não, no celular eu já coloquei... Mas o VR... É muito diferente, cara... É muito diferente... É o tipo de coisa que você tem que vir... E experimentar... E não diga não pra isso, velho... Só que tem um problema... Você vai viciar... É um problema... Uma vez que você vá... Mas vem... Venha, venha, venha... Vem assim... Experimenta o VR... Que é muito mais interessante... Do que você imagina... E a gente vai deixar... O link deles no Facebook... Aqui embaixo na descrição... Então já fica mais fácil... Pra você poder conhecer um pouco mais... Tá... Então vamos lá pro Venom... Tá... Que o Venom... Um filme de super-herói... Que não é super-herói... É um anti-herói... Que é um vilão... Ninguém decide muito bem o que que é... Que a Sony lançou... Pra aproveitar o sucesso... Do Homem-Aranha... Do Homem-Aranha... E cara... Na boa... É muito complicado... Você fazer um filme... De um protagonista... Que nasceu pra ser um protagonista... Tipo... Fica faltando alguma coisa... Mas me responde uma coisa... Eu tenho um grande problema... Com o Venom... Já falei isso... Em vários vídeos... De quadrinhos... Que eu parei de ler... Nos anos 90... Quando o Todd McFarlane chegou... Aquele povo... Não sei de mais um pouco... É... Pra vocês... Visualmente... Eu não gostava... Do desenho... Muito risco... Muito risco... É... Eu sou um cara muito visual... E eu parei de ler quadrinhos... Nessa época... Justamente quando surgiu... O Venom... Então eu não tenho... Muito... Muito conteúdo... Sobre quem é... Um Venom... É... Cara... Assim... Pra galera situar um pouco... Até você... O Venom... Ele nasceu como um vilãozão... Só que ele não é um vilão mau... Ele era um cara... Que tinha ódio do Homem-Aranha... É... O Venom... Não veio... Do Simbionte... Do Guerras Secretas... Exatamente... Isso eu cheguei a ver... Que no Brasil foi até divertido... Que... Ainda não era a fase... Do Homem-Aranha Preto... Não... Era o Homem-Aranha colorido... Só que eles queriam vender bonequinhos... Exatamente... Do Homem-Aranha Preto... Cara... Que zona... E aí... As histórias em quadrinhos brasileiras... Os caras pintavam... O Homem-Aranha... Pra ficar com o uniforme preto... Cara... Antes de ter o uniforme preto... Tem um vídeo... Que eu postei lá no canal... Que é onde a Carol... A Carol Pimentel... Que é editora Marvel... No Brasil... Ela conta... Como é que foi a época... De lançar... A Guerra Secreta no Brasil... Que eles tiveram que substituir... Um monte de personagem... A Capitã Marvel... Que era do Ser de Energia... Tiveram que trocar ela... Contrataram o desenho... Para cobrir... Toda vez que ela apareceu... No Homem de Ferro... Eles mudaram a origem... O Professor Chabert... Ele anda... Falaram que foi o Beyond... Teve muita adaptação... Porque lançaram 4 anos antes... Sim... 4 anos de quadrinhos... É... É muito tempo... É uma vida... O universo inteiro... Eles mudam a cada 2 anos... É... Hoje em dia está desse jeito... Cada 2 anos... Muda tudo... Quando eles fizeram essa mudança... Foi pesada... E aí... Quando finalmente... Chegou o momento... O Venom no Brasil... Quando eles colocaram de volta... O uniforme negro... O Homem-Aranha... E aí... O Red Richard começou a desconfiar... Poxa... Isso aí... Acho que está esquisito... Tá certo isso... Fizeram os exames lá... E descobriu... Que estava de um... Simbionte... Tirou dele... Daí... Eu não entendi muito bem ainda... Quem que foi aquela sonda... Que libertou o Venom... Do prédio do quarteto... E aí... O Venom foi atrás... De recuperar o Homem-Aranha... Não conseguiu... Ele... O Homem-Aranha entrou no cinema... Igual no filme... Saiu de lá... Caiu no Eddie Brock... E virou o Venom... Porque os dois tinham raiva... O Peter Parker... E os dois queriam ser brincadeira... Então o Venom não era do vilão... Ele era um cara... Que tinha... Um cara... Ser... Uma coisa... Que tinha raiva do Peter... E o mais legal... Não acionava... O Sentido-Aranha dele... Ele não sabia que estava em perigo... Era muito louco isso... Era interessante... E aí cara... Depois de um tempo... Ele foi se tornando um vilão... Cada vez maior... E de repente... Ele começou a virar... Meio que um anti-herói... Então... Daí sim... Depois que ele saiu... Que ele virou vilão... Que virou realmente o Venom... Isso já não ocupa isso... Não... Aí eu lembro que surgiu... O Carnage... Que é... Mais ou menos a mesma coisa... Só que é outro simbionte... Vermelho... Isso... Com um cara psicótico... Dez mil vezes pior que o Eddie... O Eddie é um cara... Que vai querer se vingar... Não é mau... Ele é trapaceiro... Ele é ruim... Já o Cletus K... Ele é ruim... Ele é mau... Ele já era um assassino sanguinal... Mas aí... Como funcionou isso? Ficaram dois... Ficaram dois... Ficaram dois... Porque o que acontece... O Cletus... Ele estava preso... Na mesma jaula... Que o Eddie... Quando o Eddie estava preso... Daí o uniforme alienígena... Veio para salvar o Eddie... E quando ele salvou o Eddie... Ficou um pedaço dele... Que ele chamou de uma semente... E essa semente... Se tornou carne... Entendi... Não é um ser paralelo... É o próprio Venom... É chamado... Como se fosse o filho do Venom... Ah... Entendi... Entendi... Então esse que é o ponto... Isso eu não sabia... Só que aí... Eu não acompanho... Tipo... Realmente não sei... Mas eu já vi algumas histórias... O Venom sendo o herói... Ou antes... Era um... Agente... Aí eu não sei... Se eu viajei... Porque eu faço assim... Eu não... Eu leio algumas histórias em quadrinhos... Tem um site... Muito legal... Da onde eu baixo... As revistas gringas... Que aí... Ficam aparecendo as capas... E tinha uma capa... Que parecia que o... Que o Venom fazia parte de uma equipe... Tipo... Vingadores... Cara... O Venom primeiro entrou... Assim... Quando ele deixou a parceria com o Eddie Brock... Ele teve outros hospedeiros... Até que ele chegou no Flash Thompson... Com aquele amigo do Homem-Aranha... Do Peter... Então... O Flash tinha perdido as pernas... E aí... O uniforme deu perna de volta pra ele... Só que não que nem um filme... Que reconstruiu... Não... Simulou... E aí... Ele entrou pro Esquadrão Suicida... E depois... Esquadrão Suicida... Ele entrou... Esquadrão Suicida... É... Esquadrão Suicida... Esquadrão Suicida... É... Esquadrão Suicida... Ah não... Desculpa... Esquadrão Suicida... Você tá viajando... É do equivalente... Esquadrão Suicida... É o... Thunderbolts... Isso... Que era formado pelo Norman Osborn... Esquadrão Suicida... Esquadrão Suicida... Viajando... É que é o mesmo conceito... Então eu confundi... É... Coisa recente... É... Coisa recente... Mas quando ele acabou de entrar... E de repente os Guardiões se desmantelaram... E ele se via preso... No espaço... Cada um Guardião foi pro Nado lá... Foi capturado... Quando você for lá... Ele ficou sozinho... Preso no planeta guerrigina... Ele nunca tinha tido... Estava pro Lado... Mas muito antes disso... É... Quando o Venom... Antigamente o Venom... Era assim... Era o Eddie Brock... Junto com o Sibionte... Venom... Depois de um tempo... Colocavam que havia o planeta dos simbiontes, que é mais ou menos explorado no filme, e aí depois descobriram que Venom era já o nome do simbionte, porque o simbionte tinha nome. E o nome que deram era... Então eles foram adaptando a história pra poder falar que o simbionte tinha uma consciência. Só que nunca teve, que nem no filme, o simbionte conversando papo a papo ali, como se fosse um neão mais esquizofrênico, vai falando com ele, não tinha essa conversa. Era só uma coisa mais do que o simbionte quer e ele sentia, era uma sensação ali. E ali no cinema eles fizeram uma mistureba pra colocar isso tudo, porque colocaram um pouco da origem do Ultimate, que a origem do Ultimate é essa, de que os astronautas foram pro espaço, encontraram o meteoria, trouxeram o alien no papel. No filme o astronauta é o filho do Jameson, filho do JJ, que nos quadrinhos inclusive ele vira o novo, ele tem um consome muito novo, mas o Velos que a gente vê no cinema tem toda essa adaptação. Ele é uma mistureba de várias origens de Venom, num Venom que nunca foi visto antes no histórico quadrinhos. É um filme do Venom, que não tem Homem-Aranha, algumas pessoas... Não tem nem referência. Não tem nem referência. O pessoal fala assim, ah, poxa, como é que ele tem a aparência do Homem-Aranha sendo que ele nunca conheceu o Homem-Aranha nesse filme? Sei lá, ele sempre tem essa aparência. Os olhos do Homem-Aranha. Os olhos do Homem-Aranha. É verdade. É verdade. Mas aquele esquema, a única semelhança dele com o Homem-Aranha são os olhos desse filme, porque a boca não tem nada a ver. Mas peraí, mas nessa história do... Não tem nem o símbolo, né? Mas nessa história do Ultimate, da origem, que é o filme meio que se baseia, ele já tinha essa figura lá? A imagem do Homem-Aranha. Não, ele foi direto para The Rock. Ele tem a imagem do Homem-Aranha, mas ele foi do Homem-Aranha. Ele tem ele mesmo. É. Ele usa tentáculos, né? Ele gera tentáculos melequentes. É. Ele mesmo. Então eles fizeram essa adaptação. Então se você foi ou vai para o cinema para assistir o Venom que você conhece, você vai ficar muito chateado. Então, agora vamos falar um pouco do filme, já que falta sangue. É. Antes de comentar sobre o filme, eu preciso dizer que eu achei que, assim, falando do geral, falando da história geral, não vamos focar no super-herói. Eu achei que é um filme para criança com um monstro que come cabeças. É. É um desequilíbrio meio estranho. É um filme bem para criança, bem divertidinho, bem com média, bem engraçadinho. E aí tem um monstro que vai lá e come uma cabeça. É. Sem sangue. É. Sem sangue. Ele come duas cabeças no filme, né? Duas. Acho que duas. É, o outro ele come inteiro. É. Ele come inteiro. Por aí. Mas são duas cabeças. Ele come pessoas. É. Eu pensei, assim, a impressão que eu tive depois, quando eu saí do cinema, é que o filme é uma versão do Máscara. Sim. Eu vi alguém fazer uma comparação dessa e me lembra muito isso. É a versão do Máscara. Ele recebe alguma coisa, fica muito louco, fazendo coisas muito loucas. Ele fica meio embriagado, né? Ele fica meio louco, né? Eu acho que a grande diferença é, ok, a história segue para um rumo diferente do Máscara e não tem dança. Mas o conceito, o princípio do Máscara é o mesmo. Dá para fazer uma paradação. 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 Sem contar outra coisa. Eu achei que pensando no Máscara, o Tom Hardy, ele está muito, muito Jim Carrey. Ele faz muita carinha. 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 Muito Jim Carrey. Até o Jim Carrey não estava fazendo filme assim. Não, não estava. O Jim Carrey já passou. O Tom Hardy está emulando o Jim Carrey nesse filme. Nesse filme. E eu acho que assim, os diálogos dele com ele ficam amigos. É uma das coisas mais legais que tem no filme também. Depois que estabiliza. Depois, na verdade, tem um outro problema também. Antes de assistir ao filme, ele já tinha assistido na cabine. Você tinha falado que o filme, se ele não gosta dele até a parte final... É, não. Ele mora lento até o meio do filme. Daí quando ele vira a perna, quando a roupa... A primeira vez que você vê ele vestido... Que demora meia hora. É só no meio do segundo ato que você vai ver isso. Então, até chegar ali, me cansa um pouco. Chega uma hora que você fala, cara, vai embora. Vai que interessa. Então, mas o que eu quero dizer é... Não tem narrativa em termos. Mas eu achei assim, eu confesso que... Não achei um grande filme. Longe disso. A história, se analisar depois a gente vai discutir mais, é bem fraca. Bem fraca. O que move a história é uma coisa que não tem nada a ver com a história. É muito louco esse negócio. Mas eu confesso que o desenvolvimento dele, talvez pelo humor, ele tentando se encaixar no Venom, eu comprei mais do que aquele final depois que aparece o Riot. Ah, entendi. Aquela parte do Riot, pra mim, tipo... O cara aparece do nada. É. Não olha nada. É. Não serve pra nada. É. Não muda nada. Não resolve nada. Não faz nada. É uma ameaça vazia. É uma ameaça toda. Não serve pra nada. Não. Talvez se ele tivesse reservado o Riot pro próximo filme e deixasse esse só mesmo. Vamos, vamos... Como que é? Nos unir. Vamos resolver um monte de problema. É. Vamos resolver. Sem vilão. Porque no caso já tinha um vilão. Já tinha um vilão. Já abre com o vilão. É um vilão. Sim. Eu achei isso. Eu achei que a parte que eles estão lá os dois interagindo, negociando. Dá pra assistir. É uma comedinha. Dá pra assistir. Opa! Do Jim Carrey. Você assiste tranquilinho. Aí eu achei que depois que aparece o Riot meio que... Eu acho que o filme corre. Nessa parte. Sim, sim. Eu acho que é tipo assim. Vem num ritmo até chegar o Riot. Chegou o Riot é outro filme. Daí chinela. Eu acho que por isso que fizeram a comparação com o Quarteto. Então o problema dele não é ser ruim com o filme do Quarteto. Porque o filme do Quarteto é um. Não. O problema é resolver tudo muito rápido no final. Não. E tem umas coisas mais ou menos ridículas. Porque daí assim. Aí o Venom fala. Ah, porque o Riot é um cara motherfucker lá no meu planeta. Você vai ver as coisas que ele tem. Ele tem uma espadinha, gente. Ele tem um cara só que vê espadinha. Ele tem uma espadinha. Ele tem uma espadinha. Olha a espadinha. E por que o Venom não pode fazer espadinha? Eu não entendi. Sabe? Então não fica claro. Não. O Venom faz mãozão e faz tentar. O outro faz espadinha e vaga. Tipo. A coisa motherfucker. Mas a coisa motherfucker dele é espadinha. É. Mas eu acho engraçado porque ele faz isso antes. Chega naquela hora na ponte que ele faz o braço dele virar uma massa. Corrente. Então assim. Tá. E assim. O Ed se espantou com isso. Aí ele fala assim. Eu avisei. Tipo assim. Mas grande coisa. Grande coisa. Grande coisa. Eu tive essa sensação também. Não serve pra nada. 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 Não vai fazer diferença. Até porque quando ele vai com a lâmina bem pesada pra bater no Venom. O Venom defende pro escudo. Pois é. Mas cara. Mas não era perigoso. Por que importou ele? Pois é. Então umas coisas assim. Uma outra incoerência que eu achei também. Que me incomodou um pouco. É o lance do simbionte matar um monte de humano. Agora o Ryan e o Venom não tem problema de adaptação. Eles pegam qualquer um. Um dos dois humanos. Ou os simbiontes ficaram esses meses todos fingindo. Que estavam. Ah! Você diz no comecinho do filme. Não comecinho do filme. Há seis meses ela vai te dizer. Colar no coelho. É. Aí a hora que o... É. O Ryan logo de cara pegou o James. Passou pra japonesa. Passou pra velhinha. Passou pra criança. Passou pro... E não teve esse nível de adaptação. Ou é porque ele é um simbionte fadão. É a única coisa que faz sentido. Porque os outros dois. O Amarelo e o Azul morreram. Então... Aí tá. Aí a gente começa a entrar na história que nada faz sentido. Quer dizer. Nada faz sentido. Nós somos simbiontes que estamos num planeta. Que vamos pro planeta Terra. E no planeta Terra a gente vai dominar todo mundo. Porque nós somos mal levados. Mas eles não pegaram os caras de um cometa? Então vai ser. O planeta é um cometa? O planeta é um cometa? A nave espacial é um cometa? Tipo, é esquisito isso. Ah, nós encontramos vocês. É. Esse é um ponto que não faz sentido. Então como é? Você dirige o cometa, né? Então cometa é uma nave. Pois é. Tem uma nave espacial ali. Vamos pegar aquela nave. Vamos pegar aquele planeta. Ficou esquisito. Ficou esquisito. As incoerências que as pessoas reclamam muito. Acho que está ligado a essas incoerenciazinhas. É que se você ficar olhando para isso, cara, você não assiste ninguém. Sem contar que o próprio, no caso, o relacionamento do Eddie com o Venom. É porque nós dois somos losers. Nós dois somos perdedores nos nossos planetas. Mas se o Venom é um perdedor no planeta dele... Como é que ele consegue derrotar o fodão? Por que ele está na nave que vai invadir o planeta Terra com um cara que é fodão? É. Não faz sentido. Ele está na equipe do fodão. É. Ele é um líder de equipe no meu planeta. É esquisito. Porque o líder escolheu o... Ou seja, dava para ter uma história paralela do Venom no planeta dele. E como ele foi parar na nave. Eu sou um cara loser. Eu estava lá fazendo nada. Me deram o papel para assinar. Assinei. Quando eu preenchi, eu estava preenchido para me levar para o exército. Exatamente. Faltou isso. Eu fui convocado. Fui convocado. Nem queria. Eu estava lá fazendo outras coisas. Ficou assim. Então assim, essas pequenas coisas. Sabe, gente? Essas pequenas coisas que eu acho que incomodou algumas pessoas. Então, se você olhar para isso, você vai achar um filme ruim. Se você não olhar para isso... É, é, é. Porque a ação, as cenas são legais. É. É. Porque vamos dizer assim. Uma coisa que falaram. O filme é ruim que nem Mulher H. Em primeiro lugar, eu não posso falar que é igual Mulher H porque eu nunca assisti. Você assistiu? Nunca na minha vida. Dois filmes de super-heróis que eu não assisti. Electra e Mulher H. A Mulher H. A Mulher H. Então, mas nunca assisti nenhum. Mas nunca assisti nenhum dos dois. O Electra eu já prochei por conta do Demolidor. Do Ben Affleck. Tem um? Não, não. Só saiu de lá. É, mas eu já não fui ver. Mas baseado nos filmes de super-heróis que eu já vi, ele é melhor do que O Quarteto Fantástico. Muito melhor. O Venom é melhor. O Venom é melhor do que o Esquadrão Suicida. Mas é melhor mesmo. É melhor. É ruim, mas é melhor do que o Esquadrão Suicida. É isso que as pessoas parecem... Eu falei isso hoje num grupo que eu faço parte de WhatsApp. Eu falei, cara, o pessoal tá reclamando, mas é melhor do Esquadrão Suicida. É melhor do Quarteto Fantástico. Eu acho que é melhor do que o Lanterna Verde. É melhor do Zoom Legato se eu não comprava. Ele é melhor do Quarteto Fantástico. Melhor do Quarteto Fantástico. Melhor do Quarteto Fantástico. Aliás, não sei se você sabe, o diretor dos dois Quarteto Fantástico é o mesmo diretor do Electra. O cara dirigia tudo na época. Aí ele dirigia. Isso faz todo sentido. Continuar persistindo. O cara fez Electra. Não, eles queriam só outro filme ruim. Contrata o cara lá. Dois. Faz dois. Então, pronto. Já descemos um pouco o pau no filme do Venom. Pra dizer que ele é ruim, mas não é tão ruim. Mas é ruim. Tem coisa muito pior. Tem coisa muito pior. É, numa palavra simples. É um filme assistível. É uma comédia assistível. Não é... Não doem na alma. Tem uns filmes que doem na alma. Não. Perdi meu tempo. Perdi meu dinheiro. Não. Não vou querer ver duas vezes. Não. Não precisa. É que nem uma comparação que você fez. É Han Solo. É Han Solo. Han Solo é uma roubagem. Você assiste uma vez. Tá bom demais. Não precisa ver de novo. Quando chegou o Blu-ray, eu fui assistir de novo e eu dormi. Não tenho coragem. Os extras do Blu-ray do Han Solo são melhores do que o Blu-ray do Han Solo. Certo. Os extras são muito legais. Dizem que o Venom tem várias cenas cortadas. Como o Tom Hardy falou lá. Não sei. Vamos ver se sai dos extras de salvo filme. É... Tomara, né? Então agora vamos lá no canal do Alan, o quadrinheiro véio, pra continuar a falar de Venom. O que que a gente vai falar? A gente não sabe. Vai lá ver pra descobrir o que a gente vai falar. É essa coisa espontânea. É o tempo. É o tempo. Não tenho eles. É o tempo 73. Só em Heavy. Joel. Obrigado.